Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lição do EBD e a gente está falando sobre alguns personagens bíblicos a gente já falou sobre Noé, sobre Isaac, sobre Abraão, sobre Sara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Jacó mas antes de eu falar sobre Jacó, eu queria falar com vocês sobre processos existe um processo na natureza que todo mundo, ou quase todo mundo conhece que é o processo da borboleta então, antes da borboleta virar borboleta, ela era uma lagarta e ela precisou de um processo para virar uma borboleta então, da mesma forma como a natureza mostra para a gente que para se tornar uma borboleta linda, que voa ela precisou de um processo, ela precisou de um tempo de amadurecimento a mesma coisa somos nós, a gente precisa passar por processos e a gente vai ver aqui, hoje, na vida de Jacó, que ele também passou por um processo um processo de amadurecimento, um processo de aprender com Deus para se tornar realmente um homem que foi considerado como um campeão então, hoje a gente vai aprender um pouquinho na vida de Jacó mas eu queria que vocês tivessem em mente aí essa ideia dos processos então, para a gente se tornar aquilo que Deus quer a gente precisa passar por um processo então, assim como a borboleta, ela tem um processo nós também temos um processo então, nós saímos muitas vezes de lagartas a borboletas mas isso aí a gente tem um tempo, um tempo de paciência, um tempo de espera e é isso que a gente vai aprender hoje com Noé então, antes de eu falar com Noé, é muito interessante que a vida de Noé ela parece um filme, um filme com várias sessões como se fossem várias categorias e a gente vai ter drama, a gente vai ter alegria, a gente vai ter tristeza a gente vai ter várias, digamos assim, várias categorias que fazem parte da vida de Noé como se fosse um filme e nesse filme, a gente também vai ver a forma como Deus transformou a vida de Jacó do início da jornada dele até o final bom, então para a gente entender um pouquinho sobre a vida de Jacó é interessante a gente perceber os significados dos nomes todo mundo sabe que antigamente, né, as pessoas tinham muito isso de significado até hoje a gente tem um pouco, mas não tanto como antigamente então os nomes, eles significavam muito e Jacó, o nome de Jacó em hebraico ele significa uma espécie de Deus protege só que depois, lá em Gênesis 25, 26, a gente vai ter o nome dele sendo considerado como suplantador essa palavra é um pouco difícil mesmo, mas ela significa alguém que rouba, alguém que toma o lugar do outro e foi basicamente isso que Jacó fez e a gente vai ter esse significado na vida de Jacó bem presente, né então lá em Gênesis 27, 36 fala assim Então o nome Jacó, que significa suplantador significa basicamente alguém que toma o lugar do outro e foi exatamente isso que Jacó fez Jacó suplantou Esaú Esaú era o irmão gêmeo de Jacó mas apesar de eles serem irmãos gêmeos eles não eram totalmente parecidos, né então Esaú era peludo e gostava de ficar no campo e Jacó era mais tímido e ficava mais em casa Então, apesar de Deus já ter falado, né com os pais de Jacó e Esaú que o mais novo iria dominar o mais velho mesmo assim, eles quiseram dar um jeitinho nas coisas, né dar um jeitinho na vontade de Deus e a gente já viu isso até lá com Abraão mesmo com Sara que quando Deus quer fazer algo ele não precisa que a gente dê um jeitinho pra ele que a gente dê uma mãozinha pra ele ele faz e pronto então Jacó não entendeu isso e principalmente Rebeca, né que armou junto com Jacó pra que Jacó recebesse a bênção no lugar do seu irmão Esaú então quando fala que Jacó suplantou Esaú quer dizer que ele tomou o lugar de Esaú pra receber a bênção vale lembrar, gente, que Esaú nasceu primeiro ou seja, ele era o primogênito né e Jacó nasceu depois que ele apesar de serem jeitos, né então Jacó suplantou Esaú no esquisito primeiramente de ter roubado aí a primogenitura de Esaú então uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui é que dos dois lados tanto de Esaú quanto de Jacó houveram erros primeiro por Jacó ter enganado o pai que já tava velho, né pra poder tomar a bênção e o segundo foi Esaú ter vendido a sua primogenitura por conta de um prato de comida então os dois tiveram erros e com isso a gente tem, é claro as consequências e isso, galera é muito importante a gente entender que tudo na vida da gente a gente vai ter consequências então se eu planto né eu tenho uma plantação e planto batata planto uma semente de batata eu vou colher batatas não tem como eu plantar batata e querer colher quiabo porque são coisas diferentes na mesma forma era a nossa vida então Jacó ele plantou mentira ele plantou engano e ele foi colher os frutos né mas ele passou por um processo vamos lembrar disso então quando acontece isso Jacó tem que fugir né porque o seu irmão tava querendo procurar ele pra matar porque ele enganou o irmão duas vezes e aí ele tá querendo matar o irmão ou seja Isaú quer matar Jacó e aí Jacó vai fugir pra terra de Labão que é o seu tio e aí a gente pode tirar algumas lições né do que dessa atitude de Jacó que não foi essa atitude dele né foi a atitude da família dele por completo tanto de Rebeca quanto de Isaú seu irmão e também dele então a primeira atitude né ou coisa que a gente pode tirar nessa lição de Jacó é viver a vida familiar com integridade e amor por quê? porque se a gente vive na nossa família com integridade e amor e principalmente o amor ele vai fazer com que a gente viva com integridade ou seja que a gente não engane que a gente não suplante ninguém né e isso é uma característica muito importante que Jacó não conseguiu entender e Isaú também não porque ele queria matar o irmão né então ele não foi uma pessoa pacífica a segunda coisa que a gente pode trazer pra nossa vida é não tentar dar uma mãozinha para o senhor gente Deus ele é dono de tudo se ele tem um projeto pra sua vida não tenta procurar caminhos pra ajudá-lo porque ele vai achar o momento o tempo certo pra poder agir na sua vida e assim como a gente viu em Sara né e Abraão que tentaram dar uma mãozinha pra o senhor né e aí Sara pediu pra Abraão deitar-se com a a concubina né dele no caso é isso trouxe problemas pra ele mas é aqui em Jacó a gente vê também o mesmo erro que é Rebeca mãe de Jacó querendo dar um jeitinho pra cumprir a promessa que Deus havia feito né então ela não aprendeu com os erros dos antepassados dela mas ela quis fazer a mesma coisa então eles tentam dar uma mãozinha pra o senhor e isso demonstra falta de confiança em Deus porque quando a gente confia em Deus a gente sabe que ele é dono de tudo que ele é capaz de tudo a gente não precisa dar uma mãozinha a gente não precisa buscar os nossos meios naturais os nossos meios pra poder ajudar a Deus porque ele sabe de tudo e no tempo dele ele vai conseguir fazer aquilo que tá nos planos dele então qual foi o erro aqui? o erro foi tentar ajudar tentar fazer pelo nosso meio e isso trouxe frutos ruins né isso provocou briga entre a família e separação né entre os filhos entre os pais e os filhos então pelo fato de tanto Jacó quanto Rebeca né quiserem essa mãozinha pra Deus eles sofreram as consequências né e aí então é bem claro que a Bíblia nos diz para a gente andar de forma digna de forma correta diante do senhor né de forma que demonstre que somos servos de Cristo porque se a gente vive uma vida que demonstre que somos servos de Cristo a gente vai confiar na vontade de Deus a gente não vai querer buscar meios pra que a vontade dele aconteça porque ela vai acontecer independente da minha vontade ou da sua ou seja vai aí um recado para os ansiosos descansem em Deus porque ele vai cuidar de tudo no tempo dele e aí a gente vai ver agora a terceira né fase digamos assim da história de Jacó quando ele foge para as terras de Labão né que era seu tio o que que acontece ele se apaixona né acho que quase todo mundo sabe dessa história ele se apaixona por Rebeca mas acontece uma coisa muito interessante o que ele fez ele recebeu gente claro que a gente também não pode ficar naquela ideia de que aquilo que você faz você recebe nem sempre mas aquilo que a gente planta a gente colhe né e isso está na palavra de Deus a gente tem que a gente tem que viver uma vida digna então a gente não pode também pensar que eu vou plantar tal coisa vou colher tal e vou colher outra coisa isso não acontece uma lei natural questão da plantação e da colheita mas é interessante a gente ver como Deus ele quis usar esse processo agora na vida de Jacó para fazer com que Jacó também amadurecesse e confiasse em Deus então tenham em mente aí a questão dos processos né a gente precisa viver uma vida digna isso está na palavra de Deus uma vida digna né de servo de Deus e para isso a gente precisa confiar plenamente no Senhor mas o que aconteceu o que vai acontecer agora né que eu vou contar para vocês na vida de Jacó também foi o meio de Deus fazer com que Jacó amadurecesse com que Jacó aprendesse com as situações então quando ele vai para as terras né lá de de Padã Arã né na Mesopotâmia ele conhece né quando ele chega lá na terra dos tios de Labão ele encontra-se com Raquel né que é a filha mais nova porque tem é Labão tem uma outra filha mas ele se apaixona por Raquel e o que que acontece é Jacó né sugere casar-se com Raquel e pra ele né eles tinham que pagar um dote pra ele como dote seria trabalhar por sete anos nas terras de Labão seu tio em troco né de de casar-se com Rebeca no entanto Labão foi um pouco espertinho o que que ele fez ele suplantou Jacó agora né Jacó não foi mais o suplantador né ele é o Labão que suplantou Jacó nesse caso por quê porque quando Jacó propõe né pra se casar com Raquel é trabalhar sete anos o tio dele fala assim não ok mas acontece que quando ele chega lá né pra casar quem tá lá é Lia a irmã mais velha de Raquel e aí é ele é enganado né ele é enganado Jacó acaba casando com Lia no lugar de Raquel e aí ele fala assim com Labão fala olha né já casei né tá casado não vou poder largar é mas ele vai e propõe mais sete anos de trabalho por Raquel e aí ele acaba casando tanto com Raquel quanto com Lia ele casa com as duas e é muito interessante ver que nesse momento da vida de Jacó é ele agora não é mais um enganador né mas ele foi enganado só que Deus ele tem os planos dele né ele tem os planos dele ele sabe os meios de tratar com as pessoas então Jacó casa com as duas e essas duas ele tem filhos com elas né então a partir de Jacó que a gente vai ter as doze tribos de Israel isso essas doze tribos de Israel são os doze filhos né os doze filhos que Jacó tem que Jacó teve perdão então esses doze filhos de Jacó vai ser depois posteriormente né os nomes dos filhos vai ser os nomes das das tribos de Israel das tribos de Israel e é muito interessante também perceber que é justamente que é justamente nesse momento da vida de Jacó que Deus usa pra abençoá-lo né a própria bíblia fala que Jacó ele se tornou muito rico nas terras de Padam Aram nas terras do seu sogro Labão e ele foi abençoado né abençoado com filhos né porque a gente entende que os filhos são bênçãos são heranças do Senhor e Jacó foi abençoado com os muitos filhos que ele teve então pouco a pouco a gente vai vendo que Jacó ele sai de suplantador né pra alguém que está sendo abençoado por Deus que alguém que já está começando a colher os frutos de uma vida que está sendo transformada por Deus então ele foge pra terra mas nessa terra ele se casa ele tem filhos e ele começa a enriquecer né nessas terras então Deus ele começa a abençoar Jacó e isso tudo parte de um processo que ele tinha na vida de Jacó e a gente vai ver aqui né o processo que aconteceu na vida de Jacó então ele ele também Deus usou muito da questão de Raquel que era a mulher amada dele não conseguir ter filhos pra ele também se aproximar de Deus então agora a gente vai entrar na quarta etapa né digamos assim que é Jacó agora realmente é transformado por Deus e aqui eu gostaria de abrir um espaço um parênteses pra falar o seguinte pra vocês não importa o que você fez no passado né mas o o seu passado ele não pode te atormentar a gente até ouviu isso do pastor Alessio no domingo pra gente não ficar olhando o nosso passado mas a gente tem que também reconhecer os nossos erros né e a gente vai ver que Jacó ele reconheceu os erros dele e realmente ele foi transformado por Deus então se Deus ele transformou a sua vida você tem que mostrar realmente que é que tem uma vida transformada por Deus e isso você mostra nos seus atos né e a gente vai ver aqui com que Jacó mostrou que foi realmente transformado por Deus durante esse processo na vida dele então a bíblia relata basicamente três grandes momentos né de transformação da vida de Jacó o primeiro momento que a gente tem é em Betel isso tá lá em Gênesis 28 do 10 ao 22 que narra né em Gênesis 28 10 ao 22 narra o primeiro encontro de Jacó com Deus né que foi lá em Betel e como Deus se manifestou pra Jacó através do sonho eu não vou ler todo eu vou ler é a partir do versículo 13 diz assim darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência então Deus ele deixa muito claro pra Jacó o que que ele qual é a promessa dele na vida de Jacó né pelos descendentes de Jacó e é muito interessante depois quando a gente vai ler a gente vê a forma como Jacó ele reage a essa a esse momento né então quando a gente vai ler os versículos que se seguem a gente percebe que Jacó ele teve reverência em relação a Deus né ele teve adoração ele ergueu uma coluna naquele local e ele teve compromisso Jacó ele fez um volto com Deus ele teve um compromisso mas antes da gente é mostrar aqui direitinho como que foi isso é interessante a gente ver que a manifestação de Deus ela é pessoal Deus ele foi ele se manifestou Jacó através de um sonho mas a gente tem a manifestação de Deus da nossa vida acontece que muitas vezes a gente não tá com os nossos ouvidos abertos pra ouvir a voz de Deus né e a manifestação de Deus ela é voluntária ou seja Deus ele deseja se apresentar a nós mas muitas vezes a gente não tá conseguindo vê-lo né então isso é muito interessante e a manifestação de Deus ela é graciosa ela é pura graça né não é por merecimento que a gente tem a manifestação de Deus ela é graciosa ela é por graça a gente não tem merecimento algum então diante disso a gente tem que se portar com reverência com adoração e com compromisso e foi isso que Jacó demonstrou né diante da da presença de Deus diante da manifestação de Deus ele se mostrou com compromisso com reverência com adoração então a gente tem o primeiro encontro de Deus com Jacó que foi em Betel mas em Gênesis 30 e 5 também narra sobre um segundo encontro de Deus com Jacó em Betel e ele renova a aliança que fez com Jacó então é interessante que Jacó ele faz uma aliança com Deus né o compromisso mas também renova essa aliança isso é interessante a gente trazer pra nós nós somos filhos de Deus nós jovens somos filhos de Deus nós já temos a aliança com Deus a partir do momento que ele nos escolheu mas a gente precisa viver de acordo com essa aliança de acordo com esse compromisso então não adianta falar que sou filha de Deus que tenho uma aliança com Deus mas eu não viver de acordo com essa aliança de acordo com esse compromisso então Jacó ele renova a aliança que ele tem com Deus quando a gente vai ler o capítulo ele fala olha joguem fora os deuses porque a gente precisa adorar a um único Deus isso é muito importante gente porque nós hoje a gente pode pensar que na nossa vida a gente não tem deuses mas quantas coisas tem tomado lugar de Deus na nossa vida e talvez seja o momento de hoje você parar um tempo e renovar a aliança com Deus a sua aliança com Deus um outro momento que vai mostrar que Jacó amadureceu espiritualmente é quando Raquel se mostra infértil e todo mundo sabe que naquela época não ter filho significava ser amaldiçoada então Raquel ela está ali naquele momento de angústia e Jacó ele fala assim por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos então olha só o quanto que Jacó nesse momento ele fala assim olha eu não tenho condição de ajudar você porque eu não sou Deus então ele entende ele sai do do processo de alguém que quer ajudar Deus que quer dar uma mãozinha para Deus para alguém que fala assim olha eu não sou Deus eu não tenho condição de te ajudar porque eu não posso fazer milagre quem faz milagre somente é Deus né então ele começa a orar a pedir a Deus mas ele não é o dono do milagre então ele agora ele passa para uma fase que ele fala assim olha não sou eu quem faço mas é Deus e é interessante que a gente precisa trazer isso para a nossa vida de entender o seguinte que a gente não é dono de nada é apenas Deus então se a gente está vivendo uma vida que a gente está tentando ajudar a Deus isso mostra que não temos maturidade ainda para entender que Deus é quem faz então nesse momento se existe alguma área da sua vida que você entende que não é você quem faz ora e pede a Deus porque ele é dono de tudo e como Jacó fez ele fala olha eu não sou Deus que impediu de você ter filhos então isso mostra também um processo de amadurecimento da vida de Jacó então uma outra característica além dessa de entregar tudo a Deus que mostra que Jacó ele foi alguém realmente transformado por Deus é quando ele se reconcilia com seu irmão isso vai estar lá no capítulo 33 de Gênesis que vai mostrar o encontro deles dois e é interessante que naquele momento de reencontro existiu perdão alguém que é madura espiritualmente alguém que foi transformado por Deus que foi perdoado por Deus ele vai perdoar também e ele vai pedir perdão então tanto Exaú perdoou Jacó quanto Jacó perdoou Exaú e é muito interessante porque é nesse momento que a gente precisa deixar o passado para trás mas também resolver as coisas que existem no passado muitas vezes mal resolvidas e Jacó ele mostra que ele está seguindo esse processo de amadurecimento esse processo de se tornar uma borboleta digamos assim um momento na vida de Jacó que mostra também que ele é transformado é quando ele luta com Deus isso vai estar lá narrado no capítulo 32 a partir do 22 e aí ele tem o nome dele modificado ele passa de Jacó de alguém que é suplantador para Israel que significa Deus luta olha só que bonito gente ver a transformação na vida a transformação na vida de Jacó e agora até mesmo pelo nome ele sai de alguém que era um suplantador alguém que tomava o lugar do outro para alguém agora que significa Deus luta o nome que deu o mesmo nome da nação de Israel que foi por meio dele que veio a nascer a nação de Israel então antes da gente caminhar para o final eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês como que a nossa como que a vida de Jacó ela se parece com a nossa como que a gente pode usar ou ter a vida de Jacó como um exemplo para a nossa vida alguém que mentiu alguém que roubou o lugar do outro alguém que fugiu que muitas vezes foi enganado também mas alguém que perdoou alguém que foi perdoado alguém que foi transformado por Deus como que você pode trazer isso para a sua vida né então gostaria que vocês parassem nesse momento e pensasse como que a vida de Jacó se parece com a sua vida e aí já caminhando né para o final dessa lição existem três momentos finais importantes na vida de Jacó que realmente vai fomentar né vai mostrar realmente como que ele foi transformado quanto que ele foi transformado por Deus ao longo da sua vida é o primeiro momento é um momento período de perdas né quando ele recebe a notícia na morte de José que era o seu filho amado e aí logo depois também quando Benjamin nasce Raquel morre que era a esposa amada né de Jacó mas ele entende que tudo que é dele veio de Deus então ele tem esse momento aí de perda mas logo depois ele tem um momento de reencontro que é quando ele se reencontra com José e aí ele descobre tudo que aconteceu que José foi vendido pelos seus irmãos e isso mostra também a paciência de Jacó né a paciência de mesmo tendo a notícia de que seu filho morreu ele vive ele aguarda pacientemente no Senhor e aí quando ele encontra José após longos anos né era como se ele tivesse encontrado alguém que morreu e ressuscitou né porque pra ele seu filho estava morto então é muito interessante a gente ver esse processo também na vida de Jacó um outro momento significativo que Jacó demonstra maturidade e essa maturidade vinda também muitas vezes das lutas que Jacó passou é quando ele encontra o faraó né que ele vai encontrar com José no Egito e ele encontra com o faraó então ele não se prostra a faraó né ele não adora a faraó porque ele entende que o Deus dele é o Deus que está no céu né então ele não vai adorar a faraó mas ele abençoa a faraó então isso também é uma atitude de amadurecimento né ao invés dele adorar ele fala assim não eu não vou adorar esse homem porque não é ele quem eu adoro eu adoro apenas a um único Deus então ele demonstra ali alguém de maturidade né uma maturidade cristã alguém que realmente se tornou sábio e o outro momento é quando ele abençoa os filhos de José né Manansés e Efraim que ele faz aquele movimento de troca de mãos mas ele abençoa né então ele é alguém maduro ali naquele momento e mostra também que ele não perdeu a visão das promessas de Deus para a sua vida né ele já estava chegando ali numa idade avançada mas mostra assim o avanço de alguém que mentiu de alguém que tomou o lugar do irmão mas de alguém que agora abençoa outras pessoas de alguém que que não se prostra a outros a outros deuses digamos assim então ele mostra agora a transformação por completa né de alguém que era um suplantador para tornar-se alguém que significa Israel né isso aí é o processo foi o processo da vida de Jacó mas assim como foi com a vida de Jacó acontece comigo e com você acontece com as nossas vidas Deus ele quer que a gente saia de lagarta para borboleta mas isso é um processo um processo que existe transformação em que muitas vezes vai existir lutas né na minha vida e na sua vida mas no final a gente tem a promessa de Deus para a nossa vida então para finalizar essa lição de hoje gostaria de falar com você o seguinte Jacó assim como os outros personagens que a gente estudou aqui ele não era um santo ele não era um deus ele era gente com gente ele era gente de carne e osso de vontade de desejos como eu e como você e assim como como o Jacó é ele teve pecados ele teve erros morais espirituais físicos emocionais ele mentiu ele traiu seu irmão mas ele conseguiu alcançar a maturidade por meio da vida que ele viveu de devoção com Deus então assim como ele permitiu agir de Deus na vida dele eu e você nós precisamos permitir o agir de Deus em nossa vida em nossas vidas e quando a gente permite o agir de Deus na nossa vida a gente não precisa dar uma mãozinha para ele porque a gente confia plenamente na vontade de Deus e no tempo de Deus então para finalizar eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês como tem sido as suas respostas mediante a manifestação de Deus em sua vida você tem gerado reverência adoração e compromisso diante da manifestação de Deus se não se você não tem feito isso esse é o momento de transformação e a outra pergunta é existem situações do seu passado que ainda não foram resolvidas aprenda com Jacó resolva situações do seu passado mas não se esqueça permita o agir de Deus na sua vida porque assim como Deus transformou Jacó de uma lagarta para uma borboleta por meio desse processo dessa transformação belíssima Deus ele quer transformar a sua vida e a minha a sua vida realmente que é e a sua vida vocês vão ensinando a sua vida e a sua vida e a sua vida e a sua vida e a sua vida o que é essa vida fica uma e que é